Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, tem algumas pessoas me pedindo fazer alguns vídeos sobre letra cursiva ou manuscrita, não sei como você chama aí, e algumas pessoas dizem assim, ah, mas é muito difícil fazer letra manuscrita porque como que eu vou saber sempre seguir a letra cérebro ou alfabeto? Gente, o que é que acontece? Eu vou falar uma coisa aqui antes de fazer a letra aqui, porque vocês tem que entender isso aqui, isso é muito importante que eu vou falar aqui, ok? Ninguém na classe da terra, pintor, letrista, pode dizer assim, eu faço uma letra manuscrita igualzinho no computador, fica idêntica. Sempre vai ter um erro, sempre a gente vai errar em alguma coisa, tá certo? O que eu vou aconselhar para vocês? Eu aconselho que vocês busquem no computador, por exemplo, uma letra cursiva que vocês acham bonita, vocês vão trabalhar em cima dela, ok? Eu vou fazer uma letra cursiva aqui para vocês verem, se vocês procurarem essa letra no computador, vocês nunca vão achar ela, essa é a minha letra, vocês vão pegar uma e vão se inspirar naquela letra. O que vai acontecer? vocês mesmos vão começar a criar o seu próprio estilo, entendeu? A letra manuscrita, ela só tem uma coisa nela que você precisa seguir, é o tombamento, ela tem que ser inclinada, né? Itálica que a gente chama. Ela sempre tem que ser itálica, porque quando ela é em pé, ela fica feia. Existem as letras manuscritas em pé, só que fica feia, né? Então, qual que é o ideal? Você fazer ela tombada, tá certo? Então, o que você vai fazer? Você pega uma letra do computador que você acha interessante manuscrita e começa a trabalhar em cima dela. Aí você vai observar que você vai aproximar demais dela, mas sempre, mas ali você vai criar o seu estilo em cima dela. Por exemplo, vou fazer uma letra aqui, olha só, não risquei nem nada, vou fazer ela aqui, vou escolher a palavra padaria, que é a palavra mais usada, né? Por exemplo, observa aqui, ó. Aí pessoal, aí eu fiz essa letra P, né? Eu fiz mais ou menos aqui. Existe essa letra P no computador desse jeito? É claro que não. Isso aqui é uma letra que eu faço. A gente escolhe um estilo de manuscrito, né? E começa a fazer ela. Ela vai ter a sua característica, tá ok? É assim que funciona. Por exemplo, se você vir trabalhar comigo e aprender comigo como pintor de faixa ou letreiro, seja o que for, você vai ter o estilo de pintura parecido com o meu. Por quê? Porque você vai estar trabalhando comigo. Mas até os amigos aí pintores sabem disso. Se, por exemplo, depois de um tempo você segue o seu caminho, automaticamente você vai criar a sua identidade. Identidade, entendeu? Por quê? Porque você vai começar a se desprender daquilo que você aprendeu comigo. Entendeu? É assim que funciona. Por que que muito das vezes um pintor, ele conhece o serviço do outro, né? Aqui na nossa cidade, aqui onde eu moro, por exemplo. Eu vejo um serviço aqui, eu conheço os pintores quase todos aqui. Eu vejo um serviço, mesmo sem eu ver a assinatura, eu praticamente sei quem escreveu a faixa ou o letreiro. Por quê? Porque é o estilo dele. Isso prova o quê? Que a gente não faz a letra 100% certinha igual é. A não ser que você use uma forma. Mas se você não usar a forma, sempre vai ter essa, vamos dizer assim, não vai ser 100%, ok? Você não vai fazer certinho. Mas vai ficar um serviço profissional, a letra vai estar certa, mas não vai estar 100% certa, porque 100% certo seria a letra computadorizada, ok? Então, por que que eu estou dizendo isso? É porque tem muita gente que fica preocupada em querer fazer a letra certinha igual a letra é, mas ninguém consegue. Isso não quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito, não. Isso quer dizer que você vai procurar fazer o mais certo possível, ok? Vou segurando o celular aqui mesmo, eu vou escrever aqui, olha só. Não sei se vai dar. Vamos ver. Por exemplo, essa letra A. Essa letra A, se você olhar no computador uma letra manuscrita, você vai achar uma letra parecida, mas não vai achar a mesma letra. Por quê? Porque esse aqui é o meu traço. Essa letra A tem a opção também de você fazer ela aqui, olha, com a pontinha. Se você quiser fazer aqui, olha, pode fazer ela assim também, olha. Retinho aqui, olha. Tá vendo? Então, você não precisa ficar preocupado com isso. Tá joia? Não se preocupe. Pegue uma letra, trabalhe em cima dela e crie o seu estilo em cima dessa letra. Então, pessoal, uma coisa muito importante aqui. Nunca esqueça a letra sempre. Vocês têm que fazer com que o tombamento da letra, ela fica sempre igual, ok? Não deixa uma ficar assim, outra assim, não. Ela tem que seguir o mesmo tombamento, porque senão fica feio, ok? Aí, pessoal. Então, aí está a palavra padaria. Pra vocês terem a noção, tá vendo? O tombamento tem que ser igual, ok? Cria a sua identidade. Escolha um estilo de letra manuscrita e segue ela. Você vai criar a sua identidade, ok? Então, tá aí. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí. Coloca nos comentários aí as dúvidas que vocês tiverem. Pode colocar aí e eu estarei respondendo aí. Tá joia? Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau.